Lá vem o Daniel Alves, está preparado, o lateral da seleção brasileira, concentração total do Daniel Alves, quatro jogadores do Chile da barreira, o Bravo preocupado, ele vai dar aquela bomba ali, ele gosta de bater um três dedos, a galera chilena preocupadíssima, um gol do Brasil, pode derrubar o Chile da classificação, bateu o Daniel Alves, espalmou o Bravo no rebote, no Alvo! Gol! Gol do Brasil, é da seleção brasileira, Paulinho, Paulinho, o chute do Daniel Alves não foi essa coisa toda, mas o Bravo, o nosso Bravo, falhou, soltou a bola na entrada da área, e aí o Paulinho que vinha na sequência, na velocidade, bateu forte no alvo, foi para o placar, Paulinho, a camisa dele é 15, a nota dele é 10, nota 100, nota 1000, Paulinho! Gol! E a galera brasileira pula, vibra, enlouquece no Alianz Parque, e o Paulinho sabe que sem gol, não dá para ser feliz, 9, 9 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, o Bravo vacilou, mas o Paulinho não, Rodrigo! O Juiz não marcou nada, então sai no contra-ataque, tem que contra-ataque esse time! A equipe do Brasil, Felipe Coutinho, meteu essa bola para o Neymar, dominou, entrou dentro da área, vai fazer, tocou, olha o gol do Alvo! Gol! É do Brasil, é da seleção brasileira, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, contra-ataque, começou numa bola perdida do Alex Sanches, Felipe Coutinho, avançou, inverteu a bola para o Neymar, de primeira para o Gabriel Jesus, que acertou no alvo, foi para o placar, Gabriel Jesus! Jesus! A camisa dele é 9, a nota dele é 10, nota 100, nota 1000, Jesus! E a galera brasileira pula, vibra, enlouquece em São Paulo! E o Gabriel Jesus sabe que sem gol, não dá para ser feliz, 12, 12 minutos de bola rolando no segundo tempo, e o Gabriel Jesus, que é daqui do Palmeiras, foi lá e fez o gol, Bruno! Pula de cabeça, o Boceju, vem ali, o Bravo também, está dentro da área, olha a chance do xílimo, fuzilou, o Vargas, todo mundo levanta a mão, agora toda jogada, os filhinhos querem pênalti, Bruno! É, e o Vargas está fora do gol, pode ser o terceiro, Brasil! E o terceiro, a bola vai sobrando, é o Roberto Firmino, não, o Gabriel Jesus penetrou no alvo! Gol! Gol! É do Brasil! É da seleção brasileira, Gabriel Jesus! O Bravo foi lá para a área, no desespero! E aí, no contra-ataque, a bola foi lançada para o Gabriel Jesus, ele correu, não tinha nem goleiro, foi se aproximando, tocou forte no alvo, foi para o placar, Gabriel Jesus! A camisa dele é 9, a nota dele é 10, nota 10! E a galera brasileira, pula, vibra, englouquece, do Alias Parque! E o Gabriel Jesus sabe que sem gol, não dá para ser feliz, 47! 47 minutos, lançamento sensacional do Ilha! E o Gabriel Jesus foi lá e fez o gol, Bruno!